Capítulo 123 Cismando Pouco depois de sair do cemitério, rasguei o discurso e deitei os pedaços pela portinhola fora, sem embargo dos esforços de José Dias para impedi-lo. Não presta para nada, disse-lhe eu, e como posso ter a tentação de dá-lo a imprimir, fica já destruído de uma vez. Não presta, não vale nada. José Dias demonstrou longamente o contrário, depois elogiou o enterro e por fim fez o panegírico do morto. Uma grande alma, espírito ativo, coração reto, amigo, bom amigo, digno da esposa amantíssima que Deus lhe dera. Neste ponto do discurso, deixei-o falar sozinho e peguei a cismar comigo. O que cismei foi tão escuro e confuso que não me deixou tomar pé. No catete mandei parar o carro, disse a José Dias que fosse buscar as senhoras ao Flamengo e as levasse para casa. Eu iria a pé, mas vou fazer uma visita. A razão disto era acabar de cismar e escolher uma resolução que fosse adequada ao momento. O carro andaria mais depressa que as pernas. Estas estariam pausadas ou não. Podia afrouxar o passo, parar, arrepiar o caminho e deixar que a cabeça cismasse à vontade. Fui andando e cesmando. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia eram inconsoláveis. A viúva era realmente amantíssima. Assim se desvaneceu de toda a ilusão da minha vaidade. Não seria o mesmo caso de Capitou. Cuidei de recompor-lhe os olhos. A posição em que a vi, o ajuntamento de pessoas que devia naturalmente impor-lhe a dissimulação, se houvesse algo que dissimular. O que aqui vai por ordem lógica e dedutiva, tinha sido antes uma parafunda de ideias e sensações. Graças aos solavancos do carro e às interrupções de José Dias. Agora, porém, raciocinava e evocava claro e bem. Concluí de mim para mim que era a antiga paixão que me ofuscava ainda e me fazia desvairar como sempre. Quando cheguei a esta conclusão final, chegava também à porta de casa. Mas voltei para trás e subi outra vez à rua do catete. Eram as dúvidas que me afligiam? Ou a necessidade de afligir Capitou com a minha grande demora? Ponhamos que eram as duas causas. Andei largo espaço até que me senti sossegar. E endireitei para casa. Batiam oito horas numa padaria.